O Brasil estreou ontem na Copa do Mundo Feminina e hoje o futebol praticado pelas mulheres é uma realidade consolidada no mundo inteiro e também no Brasil. E o Juventus contribuiu muito pra isso. Pois é, o Juventus teve uma importância muito grande pro surgimento da seleção brasileira feminina também. Vamos conhecer essa história aqui hoje no nosso canal. Amigos do Mato Juventino, não é novidade pra vocês a tradição do Juventus no futebol feminino. O Moleque Traverso sempre foi um celeiro de grandes atletas, tanto homens quanto mulheres. E muitas jogadoras que vestiram a camisa amarelinha da seleção brasileira começaram no Juventus ou passaram pelo Clube da Moca. É o caso da zagueira Pardal, da goleira Andréa Suntac, da Cristiane e da Andressa Alves, além da técnica Emily Lima, a primeira mulher a comandar uma seleção brasileira principal. Mas até o começo da década de 80, jogar bola no Brasil era uma coisa só pra homem. E isso não era só força de expressão não. O futebol praticado pelas mulheres era proibido por lei. Quando essa proibição acabou, o esporte começou a se desenvolver e o Juventus se tornou um dos primeiros clubes a formar a sua equipe feminina. Mas a gente não vai contar hoje a história da modalidade no Juventus, não. Essa história é riquíssima e merece ser contada de uma forma especial. Então hoje não é o caso. Nós vamos contar hoje como o Juventus participou da formação da seleção brasileira feminina, da primeira seleção brasileira feminina. No final dos anos 80, o Juventus era uma realidade, uma potência em São Paulo. Ele foi tricampeão consecutivo do Campeonato Feminino, organizado na época pela Secretaria Municipal de Esportes. Ajudou a consolidar e organizar o primeiro Campeonato Paulista Feminino Oficial da Federação Paulista de Futebol e ganhou esse título também. O Juventus, portanto, foi o primeiro Campeão Paulista Feminino Oficial. Em 1988, foi organizado o primeiro torneio mundial feminino de seleções. Realizado na China, esse torneio tinha um caráter experimental. Se desse certo, a FIFA iria criar uma Copa do Mundo feminina. A CBF convocou uma seleção, com 18 atletas, usando como base o time do Radar do Rio de Janeiro. E dessas 18 convocadas, 5 eram jogadoras do Juventus. Vamos ver quais foram elas? Simone foi goleira do Juventus e atuou também no Santos e no São Paulo. Ela teve atuação de destaque no Mundial porque o Brasil derrotou a China nos pênaltis para ficar com a madeira de bronze. Ela pegou duas cobranças. Simone faleceu precocemente aos 50 anos em 2018, vítima de câncer. A lateral Suzana Cavalheiro atuou pelo Juventus e pelo Corinthians. Depois de encerrar a carreira, ela se tornou uma educadora do Programa de Desenvolvimento do Esporte do Centro de Práticas Esportivas da USP, o CPUSP. No cinema de Bezerra Lima, a FIA era a polivalente e meio campista do Juventus. Atuou tanto na quadra como em campo. Para não haver confusão com a outra jogadora, também chamada FIA, que era do Rio de Janeiro, ela passou a ser chamada de FIA Paulista, enquanto a outra era a FIA Carioca. Olha, mesmo assim, ainda até hoje tem confusão entre as duas. Mas veja só aí que não eram pessoas, não eram a mesma pessoa, eram jogadoras diferentes. A FIA Carioca jogou no Radar, no Bangu e no Vasco da Gama. A FIA Paulista jogou no Juventus. O apelido era o mesmo, mas elas eram pessoas bem diferentes. Roseli de Belo surgiu como um fenômeno no Juventus, que tinha times femininos de salão e campo. A Roseli atuou pelo Radar, Corinthians, Vasco da Gama e São Paulo, e também no Japão e nos Estados Unidos, além de jogar no Juventus. Uma das maiores jogadoras da seleção brasileira na história, ela jogou por mais de 20 anos pela seleção. Disputou três Olimpíadas, duas Copas do Mundo e três Sul-Americanos. Não menos fenomenal que a Roseli era a Marcia Honório, a Marcinha. Ela foi artilheira do primeiro Campeonato Paulista, foi chuteira de ouro, foi bola de ouro por diversas vezes. Também defendeu o Brasil na primeira Copa do Mundo em 91 e também no Sul-Americano. Segundo a revista Placar, ela foi a primeira jogadora, inclusive, a ter um menisco removido no Brasil. As lagueiras pegavam pesado, hein? Depois de encerrar a carreira, a Marcinha se tornou treinadora das escolinhas de futebol e salão do Juventus. E esse Mundial, que foi realizado na China em 88, foi um sucesso, apesar das dificuldades. Você vê, por exemplo, que a seleção brasileira usou uniformes improvisados, adaptados, dos jogadores da seleção masculina. Inclusive, um dos uniformes era esse agasalho que eu estou usando aqui. Mas com o sucesso desse Mundial, a FIFA resolveu, então, fazer a Copa do Mundo Feminina em 91, foi a primeira edição. E a CBF organizou um encontro, uma homenagem, para as jogadoras que participaram desse primeiro Mundial. E também eram as mesmas jogadoras do Mundial de 88, pelo menos no caso das Juventinas, que nós falamos aqui. Então, olha só essas fotos desse reencontro que nós mostramos aqui. Participaram dele a Suzana, na lateral, olha só. Participou também a Marcinha. E olha só que bonito, a Marcinha com a Suzana aí, juntas também. Roseli participou do evento. Infelizmente, não pôde participar a Fia. E também, infelizmente, não pôde participar a Simone, que ela já tinha falecido em 2021. O pai dela a representou nesse evento. Então, é legal que a CBF finalmente deu esse reconhecimento para as jogadoras. Na época do Mundial, foi um negócio meio improvisado, meio na correria. Mas, em 2021, houve esse reconhecimento para essas que foram as pioneiras. Elas que fizeram história, sendo as primeiras jogadoras do futebol feminino do Brasil, a representar o Brasil na seleção. E também, entre elas, essas juventinas que nós citamos aqui, que também fizeram parte da história do futebol feminino. E nós vamos torcer para o Brasil nessa Copa do Mundo. Quem sabe o Brasil levanta o caneco pela primeira vez. A gente vai acompanhar e vai torcer. E vai continuar contando as histórias dos juventes aqui no nosso canal Manto Juventino. Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Curta, compartilhe, siga a página. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho